Aqui já está a gaia, isso aqui foi uma macera, porque ela é muito grande e enquanto ela está descongelando, ela já tem partes que estão assim, ficando mais molinhas, apesar dela ainda está, ela está bem durinha, mas já dá para sentir o pelinho dela. Tadinha, vou botar ela bem bonita para o Milton. Né filha para o vovô? A lindinha está penduradinha. Não sei, lindinha. Gostosa! Agora a gente está gostosa, né? E aí? 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 Amém. A camada de gordura, aqui a pele que a gente vai retirando, a incisão foi até lá embaixo. O que eu senti mais dificuldade? Nas patas, porque a gente tem que descolar, a gente tem que serrar justamente em articulações, fêmur e úmero, então assim, foram as partes que eu acho que deram mais trabalho, quer dizer, eu acho que o maior trabalho vai ser a limpeza mesmo. O tirar a pele não é uma coisa difícil, apesar de ter uma distância muito mínima da gordura que você tem que tirar e da gordura que você pode tirar, porque assim, a pele é muito fina, né? Então qualquer cortezinho a mais na gordura você acaba perfurando a pele, né? O que depois na hora de montar o animal vai acabar dando uma imperfeição ali, né? Aqui assim eu vou escamar tudo isso pra deixar só osso mesmo, é onde vai entrar a parte de arame pra poder sustentar, né? Junto com esses ossinhos, na minha lindinha. Agora a gente vai pro crânio. Agora o crânio tá bem limpinho, vou deixar secar. Aqui, ó, os olhos e esse buraco todo aqui, ó, era um tumor que ela tinha, que ia pra dentro, ó, ao palato. Ele às vezes abria, né? Quando ele expurgava aqui, que era muito pior, porque aí sangrava muito, e às vezes ele abria pra cá. Quando abria pra fora, né? Pro focinho, ele só expurgava pus, pus, ficava minando, né? Mas quando abria pra dentro, o céu da boca, nossa, tadinha, ela ficava sem comer, tinha que alimentar com coisinha líquida, né? Dava na boca, tadinha, fui sofrido. Tchau, tchau. Ela já tá com todo o arame pra sustentação, ó, aqui até o rabo, e da cabeça saindo no focinho, ó, sai no focinho, passa por dentro do crânio, ele tá preso, ó, patas dianteiras e patas traseiras. Aqui, ó, o arame tem uma amarração, né, dos dois lados, que é pra gente tá sempre com o osso junto do arame. E? 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 Amém. Bem, agora ela já tá toda cheinha. Aqui, ó, era onde tava a injeção, tadinha, quando ela ficou internada, que foi na semana que ela faleceu, tadinha. Ela tem de um lado, tem do outro também, tadinha. E agora vai começar a parte mais difícil. Ó, essas são as, são as, as empalhamentos bizarros, né? Aqui tem uma bolinha de gude, que a gente colocou só pra abrir bem, né? Esgarçar bem os olhos. Lógico que não vai ficar essa bolinha, óbvio. Esse usou esbugalhado na vilha, tadinha. É, aqui o Cláudia cortou o arame, né? Que o arame saiu por aqui pelo focinho. Não dá nem pra ver. Ai, que focinho, tá múrcio, filha. É, aqui ainda vou fechar a boquinha, né? Mas, antes de colocar os olhos, antes de fechar a boca, né? Porque ainda vou preencher um pouquinho aqui dentro. Eu quero trabalhar essa parte do tumor, ó. Esse pedaço aqui é pele dela, que eu retirei da barriga. Pra poder não ficar tão, tão deformado aqui essa parte. É claro que o pelo tem uma coloração diferente, né? Mas vai ficar o mais próximo dela, mais ainda do que a pelúcia, claro. O tumor, essa pele daqui, ó. Essa parte aqui do couro é muito diferente de todo o restante do courinho dela. Ela é muito mais grosseira. É muito mais difícil de trabalhar. É bem escura a pele dela, né? O courinho dela é bem clarinho. E essa parte aqui, onde tava o tumor, é bem escura, bem escura mesmo. Agora é trabalhar, ó, aqui a colagem, tá vendo? Do pelo. Depois eu vou trabalhar aqui pra tentar esconder o máximo que eu puder. Essa parte, deixar ela bem bonita, né, filha? Igual ela era. Ai, que boneca! Ai, já tá ficando durinha, né, filha? Ó, a orelhinha já tá, ó. O pelo continua macio. Aqui tem resto de cola, ó, cola escorrida. Agora eu vou dar um acabamento claro. Ó, tinta pra tecido. Pincelzinho. Esse ladinho aqui, eu já terminei, ó, acabamentinho da boca. Acabamentinho foi ótimo, não? Acabamento da boca. Essa parte aqui do focinho, ó, foi com pelo dela mesmo. Ó, como é que ficou. Essa parte aqui era toda destruída. Foi justamente a parte onde teve o tumor, né? Esse olho aqui não tá muito legal. Opa, esse olho aqui na orelha. Esse olho aqui não tá muito legal. Aqui ele teve que ter um ponto, né? Ele rasgou por causa do tumor. Então aqui assim ainda vou ter que dar uma trabalhada também. Mas aqui é o pelinho dela mesmo. E esse aqui que ficou bem bonitinho também, o olhinho da lolhoca, né, velha? O olhinho dela já, coladinho. Agora é só esperar secar. Essa parte aqui realmente foi, assim, a mais danificada, né? Por causa do tumor que tava aberto, tava exposto, tava... A pele aqui tava bem endurecida, bem mesmo. Aqui ainda vou ter que dar uma caprichada nesse olhinho que ele tá bem danificado. Pra ele ficar brilhinho assim. Né, lolhoca? Ela não ficou exatamente na posição que eu queria. Mas ficou bonitinha. Eu coloquei na base... Eu comprei capacho, né? Tipo grama sintética. Pra ela ficar assim bonitinha. A minha fofinha. Ficou um pouquinho pescoçuda, né? Os olhinhos ficaram muito bonitinhos. Estão perfeitinhos. Aqui a parte mais danificada do rostinho dela. Tá com o pelinho dela mesmo, né? Mas de outras partes. Vamos lá, amor. Vamos lá. Alguém tá ali? O que foi? O que foi? Tchau, olha lá, amor. Yeah. Oi, tchau. O que foi? O que foi? Tchau, porque os filhos e father. O que é isso? Amém. Amém. Amém.